Música Ela vai embora hoje, vou ficar sem ela Ora muito bem, aqui no stand da SEADO Editora Temos também o Elvio Santiago, que tem acompanhado nos últimos dias A Zezinha, não é verdade Elvio? Olá Alexandre, é verdade Portanto é um enorme prazer estar aqui na apresentação E na sessão de autógrafos aqui da Zezinha Peniche Além de uma grande amizade já há alguns anos Tanto comigo como contigo A Zezinha também é uma profissional na área da saúde Seja saudável, como todos que estão a ver sabem E claro, também faço parte do elenco do filme da Zezinha Que irá sair daqui a alguns meses Será uma grande surpresa E tenho também um papel de veras importante também Nesse mesmo filme, assim como tu E a própria Zezinha Acho que é muito bonito E a Zezinha, o que eu tenho a dizer é que realmente é uma mulher com garra Com muita força, com muita coragem E que luta por aquilo que quer alcançar Pelos seus objetivos Eu, por exemplo, também sou assim um bocadinho E por isso é que admiro a Zezinha Porque nós temos, de facto, muita coisa em comum Também penso que sim Eu acho que não podia ter escolhido o melhor par Para fazer este papel Acho que o Elvio é a pessoa realmente mais indicada para fazer este papel E mesmo na clínica também Não poderia ter escolhido ninguém melhor, não é? Através de uma coisa muito pequenina Que aconteceu Que na altura me olhava assim com um bocadinho com o ar desconfiado Quando dei essa sugestão para abrir a clínica Mas acho que realmente as coisas estão a correr muito bem É uma proteção, não é? Não acha que é uma proteção? Se calhar aquela proteção que a Zezinha não tem logo de início Ele tem Mas para que as pessoas percebam porquê desse olhar desconfiado Isto porque eu só me meto em algum projeto Quando eu acredito e quando eu sei que, de facto, é verdade No caso, portanto, da área da naturopatia Não era nada que eu tivesse, portanto, dentro do assunto E então eu depois fui pesquisar E quando entrei nesse mundo É que eu vi que realmente é uma área muito interessante Uma área que merece todo o respeito E há provas disso Portanto, pacientes da Dra. Zezinha Peniche E mensagens que eu recebo Que, de facto, estão super satisfeitas E são meus clientes Eu é que tenho que agradecer Neste caso são nossos clientes Temos que agradecer E acontece o inverso As pessoas é que nos agradecem O facto de nós ajudarmos A que elas possam ficar mais saudáveis Se assim podemos dizer Portanto, isso é fantástico Por isso é que eu, quando me meto em alguma coisa Tenho que ter certeza naquilo que me meto Porque eu não gosto nada de charlatices Como muita gente anda por aí Portanto, e por isso, nesse aspecto Somos muito parecidos E pronto, e às vezes Basta uma leitura de olhar Que a Zezinha já sabe o que é que eu penso O que é que ela pensa No caso do filme Havia algumas respostas que eu dava No papel em que estava vestido E a Zezinha dizia assim Como é que tu sabes? Era a resposta que a pessoa X dava Assim, pronto, é natural o meu Portanto, são mesmas respostas que eu dou Que eu não estava à espera Não há pessoas iguais Mas há pessoas parecidas, não é Zezinha? Não há pessoas iguais Há pessoas parecidas E há pessoas que fazem parte Ou fizeram parte da nossa vida Eu penso que isto aqui Entre o Elvio Houve realmente uma Foi um menino que eu conheci Há 17 anos Ou há 15 anos, mais ou menos Não foi? Por aí perto Por aí E na altura em que o conheci Assim como conheci o Alexandre Acho que recordo esse olhar dele Um olhar distante Mas muito atento a tudo E depois Como o Elvio disse É verdade Eu basta olhar para ele E ele para mim A gente já sabe o que é que tem que dizer Um para o outro Por isso Eu não sou atriz Ele é cantor Fiz parte De realmente pequenas peças E figuração, etc Como figura principal Foi realmente o filme russo E depois uma participação no Portugal Aciá Sem dúvida que isto agora para mim está a ser algo muito especial E claro que vai haver muito bom ou mal Podem falar bem, podem falar mal É sempre bom falarem Porque vamos ter muitas críticas E até nas brincadeiras Somos muito parecidos Falamos dos mesmos assuntos Rimos do menino E eu acho que me matas de coração, não é? Porque é assim Às vezes faz-me coisas que eu Eu digo Ai meu Deus, querendo Dá-me uma coisa má, não é? Até a põe a discutir com pessoas Sem terem culpa, não é? Exato, exato Também, não é? Acho que foi realmente Porquê é que tu fazes isso, Elvio? Olha, eu faço isso Eu acho que a pessoa que desestabilizou muito nas gravações Até foi a Ana Parrinha, sinceramente Mas foi o motivo para a gente poder sorrir Para a gente poder divertir E acho que nós todos em equipa Acabámos por brincar uns com os outros E foi fantástico E por isso é que eu fico feliz Porque eu gosto de brincadeira Portanto, e a Ana foi realmente muito divertida Obrigado, Ana, por também nos fazeres divertir E eu também os dava à festa E sem dúvida que eu gostei muito de ti E também gostei das tuas brincadeiras Porque realmente és muito divertida E também és boa profissional no que diz respeito a cabelos Que é uma das tuas áreas, além da música Obrigada, Elvio Olhem, eu fui divertida Este obrigado parece-me que queria ser outra coisa Ah, mas o pessoal já está a imaginar o que é que é que é dizer É assim E depois levar muito Com a cezinha, não é? Eu achei, dá-lhe as orelhas E o circo está em todo o lado, não é? Mas, quando estão no grupo e na equipe que nós tivemos Se haver sempre um ou dois Há sempre, não é? Os mais divertidos Acaba por certas situações Foi aquilo que eu realmente disse E é assim, de facto foi muito bom E eu só tenho que dar E até quero dar aqui um beijinho Tanto a uma como a outra Porque de facto são pessoas maravilhosas Que eu gosto muito de trabalhar E que gosto de conviver E que vais continuar E que eu vou continuar Portanto, olha, aqui um grande beijinho para a vizinha E muito sucesso para ela Para nós E aqui para a Ana também Para a vizinha Pronto E eu gostava Que isto tudo é possível Porque existe uma pessoa por trás disto tudo E eu não vou deixar de o fazer Porque sem essa pessoa Que conheço já há muitos anos Não estávamos aqui E foi através até de um grande amigo Que isso se calhar começou Também o João Branco Sem este amigo Isto não era possível Também já nos conhecemos Há muitos anos Tivemos Conheço-se a Fabiana Desde bebê É uma pessoa realmente Ele é que é o realizador E eu acho que Tenho a certeza Que sem ele isto não existia Porque ele sempre acreditou Também muito em mim É um grande amigo Como alguns amigos No dia 1 de maio Falaram sobre o livro No programa NPC Rádio e TV O João Não gosta de dar a cara Mas é realmente Uma pessoa Maravilhosa E faz com que nós Possamos dar a cara Dar a cara por ele Sem dúvida que sim Ele agora devia fazer assim E faz E faz Por isso o João está no meu coração O João é uma pessoa também muito 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 especial E este sonho Se não fosse ele Porque ele vir do Catar Para fazer o filme Era para ser em junho E vir agora Onde ele filma Grandes Grandes nomes Eu acho que Eu sinto-me Uma pontinha De uma agulha Muito pequenina Meu Deus Quase invisível E é sem dúvida Uma pessoa Que faz tudo por mim Se não Não faria Não estaria aqui A apostar Naquilo que está a apostar E sei que vai sair Um filme Maravilhoso Que vai sair Uma coisa linda Porque ele é muito exigente Ele é muito exigente Ele é a pessoa Ele também deu alguns gritos Eu também Mas tivemos Como ele diz Houve um dia No Castelo da Guerra da Beira Realmente houve ali cenas Que foram Render o dia Porque Era eu e ele Dávamos gritos A toda a gente Porque era andar E gravar E corta E andar E gravar E realmente Sem o João Isto não estávamos aqui Isto não se realizava Alexandre Então a mensagem final É para o João A olhar para a Câmara Não é? É para o João João tu sabes Que eu te adoro João tu sabes Que estás no meu coração E aquilo que eu mais desejo Para ti É realmente O melhor da vida És uma pessoa Tu és engenheiro E da engenharia Deixaste tudo para o lado E seguiste os filmes Por isso Se não fosses tu Nada acontecia Adoro-te E vais fazer sempre Parte da minha vida O que eu desejo Para ti É as maiores felicidades Com muita saúde Obrigada João Branco O que eu desejo É as maiores Que eu desejo Ainda